Boa tarde, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Eu sou o Kai. O vídeo de hoje é um Filosofia Viva, Filosofia Social, Nona Infância. É o último vídeo desse segmento de Filosofia Viva. Ele é composto por nove, né? Eu acho que vou fazer uma introdução genérica, só pra... Eu fiz no outro, também no outro segmento de Filosofia Comportamental. Pra debater um pouco, é o... Porque normalmente você compõe as coisas depois que termina, né? Que eu faço as coisas de supetão. Então, depois que eu fiz os vídeos, eu faço uma introdução pra dizer do que eles falam. Porque eu não sabia o que eles iam falar antes. Agora eu sei, porque eles já foram feitos. Então, quer dizer, tô fazendo esse agora. Então eu não sei o que esse aqui vai falar ainda. Mas, voltando. Então, aqui a Nona Infância. Filosofia Social, a Nona Infância. Novamente, retomo todas as introduções, a premissa do vídeo... Da oitava e da sétima infância. É, da oitava e da sétima infância. Credibilidade é uma coisa instituída como interação de relações sociais. E, para além disso... Credibilidade, além de respaldo social... É uma coisa individual, pessoal sua. Ou seja, uma coisa de você para com você mesmo, para consigo mesmo. Que você pode se auto-intitular. Chamado também de... Bem, auto-intitular. Quando você chega e fala, eu sou isso, sou aquilo. Mesmo que ninguém mais fale para você. Você materializa. Então, tipo... Eu falo que eu não tenho credibilidade. Eu não gosto de ter credibilidade. Na verdade, eu acho que sou neutro. Eu acho que sou fruto da... Da leatoriedade. Mas, voltando para a terceira vez. Vou voltando. Enfim. Então, significa que eu não tenho experiência. Então, eu não tenho nem sequer... Deslumbre do que é ter mais de 80 anos. E a nona infância é dos 80 até a morte. Não importa quando você vai morrer. Você vai morrer com 81, com 82, com 91, com 120, com 130. Bem. Aí já entra na paradigma da sobre-humanidade. Então, tipo, mais de 130. Vidas estendidas. Vidas artificiais. Vidas, sei lá, clonagem. Bioengenharia. Bioquímica. Alguma coisa a ver com ficção científica. Então, esquece. Ou ficção científica ou ficção futura. No sentido de que o futuro é a ficção. E a ficção se materializa no futuro. E ainda mais ficção é realidade. Mas, voltando. De novo. Quarta vez, voltando. A nona infância é a fase do cansaço. Já tem 80 anos. 80 e em diante. Você não deveria estar vivo. Ponto final. Você deveria ter morrido há pelo menos uns 30 anos atrás. Mas, não sei. É, digamos, orgânica. Chegou no ponto que ela fala. Acabou. Daqui pra frente é bônus. Como a gente tem uma sociedade muito organizada, muito potente, muito eficaz. Mas, a gente estendeu a vida. Do 80 pra frente, ainda é distensão da vida. Mas, é uma distensão dúbia. É bônus e distensão. 80 anos até o fim é bônus. Eu já falei pra minha mãe que ela tá no bônus da vida dela porque ela é uma pessoa muito doente. No sentido físico. Ela tem várias doenças, várias... A palavra chique é comorbidades. Mas, o modo como você determina muito o como você vai ter de longevidade, né? Minha mãe tá meia no bônus dela já. Eu acho. Infelizmente, felizmente, não sei. Faz parte a vida, né? Mas, enfim. O bônus, uma pessoa de 80 anos. Mesmo que seja saudável. Plenamente saudável. Tranquila. Faça... Tenha bons órgãos internos. Literalmente bons órgãos internos. Não tenha nenhum tipo de déficit cognitivo. A motora, a parte motora, seja funcional, ainda consiga fazer coisas. Ou ter uma certa mobilidade, uma certa agilidade. Força, às vezes. Resistência. Constituição. Enfim. Tá no bônus. Não interessa. Tá no bônus do seguinte modo. A fragilidade é plena. Por mais que você tenha uma saúde de ferro aos 80 anos, você tá no bônus. Então, é a idade do cansaço. Ao contrário da idade de 50 ou 80, você pode vir ainda estar ativo somente, ser conselheiro, não sei o que lá. Mas, é a idade da aposentadoria. Você tem a liberdade, dignidade humana, para não ser mais um membro ativo na sociedade. A que eu falava dos conselheiros, da época da sabedoria, onde as pessoas não mudam mais, na oitava infância, eu tava dizendo que as pessoas realmente não tem como mudar. Assim, é difícil. Você atingiu o seu limite orgânico. Entendeu? Não é querer levar por mal. Não é querer, ah, as pessoas são potentes, elas podem ter plasticidade cerebral. Assim, em geral, acabou. Tem que saber perder. Game over. Não estou desejando game over. Estou dizendo que não tem o que fazer. Entendeu? Acabou. Você chegou num ponto onde não adianta mais. Mesmo que você tenha loot, é tipo... Assim, não importa. Implore, reze, ajoelhe. Acabou. Vá para o céu, para o inferno, para o, sei lá, samsara. Samsara é um terreno. Acredite que religião que você quiser, que ciência você quiser, que pós-consciência você quiser. Tudo bem. É outro plano. É outra existência. É outra realidade. É paralela. Paralela. Essa aqui, esse eixo, essa linearidade existencial, acabou. Então, é o bônus. Dos 80 até o fim, é a idade do cansaço. Você não tem mais, literalmente, utilidade. É meio grosseiro, mas você não tem mais potência de transformação social muito forte. No sentido de você não ter físico para isso. Você pode ser um grande conselheiro ainda. Então, você pode destender a sua influência individual, cultural, individual, intelectual, individual, moral, para os mais novos, ensinando-os. Às vezes, aprendendo algumas coisas, sim. Porque, como eu falei, ainda tem 1% aqui e ali, alguns resquícios aqui e ali. O cérebro, ele pode demorar para decair. Pode demorar muito. Depois dos 100 anos, dificilmente. Mas, é... As pessoas ficam lentas. As pessoas ficam... É... Eu acho que eu falei essa metáfora. Gira em falso. Gira em falso. É você fazer as mesmas coisas. É manter os mesmos hábitos. É sobreviver porque o ambiente te permite. Dos 80 anos até o fim, você praticamente é dependente. Você não pode viver sozinho. Tanto emocionalmente falando, porque debilita a saúde. E falando sério, debilita muito uma pessoa isolada na cidade. Emocionalmente falando, o corpo se autodestrói. Literalmente. Autoimune se autodestrói. É... Mas, assim... No sentido de... Mesmo você tendo a sua estabilidade, sabe? Você não tem mais plenitude de autogerência de si mesmo. Você lentamente vai degradando ao ponto de você não conseguir controlar as coisas mínimas que você controla no seu corpo. Como defecar ou urinar. Como respirar, às vezes, depende do seu pulmão. Como andar. Como fazer coisas complicadas. Levantar peso. Varrer o chão. Ter uma higiene pessoal, às vezes, é difícil. É debilitante. Você demora mais tempo para fazer as coisas. Você é mais cansado. É a idade do cansaço. Não quer dizer que você seja extremamente... Varia muito. Se você vai sendo dependente de alguém. Mas, tende a ser dependente. Por isso que é a idade do asilo também. Onde você vai para uma casa de repouso. Porque a família é escrota. E fala... Ah, não. Esse indivíduo aqui está ocupando espaço. Está atrapalhando essa vida. Não tem quem cuide dele. Terceirizamos. Mandamos para um estranho com cuidado. Às vezes, não tem família mesmo. A pessoa sozinha. Chega na cidade e não tem ninguém que cuide. Às vezes, a família é desgraçada. E vê como um estorvo. Porque exige atenção. É como se fosse uma criança, em certo sentido. Como eu falei. O pico já atingiu. A decadência já é plena desde os 50. Nos 80 para frente, é ladeira baixa acelerada. Qualquer coisa dá muito trabalho. Qualquer doença, qualquer fragilidade, qualquer coisinha. Você precisa sempre estar ao lado de pessoas mais jovens. Então, é a idade de ser apoiado. É a idade da sustentação. É bônus, como eu falei. Você não está mais autossuficiente. Você não é bem vivo. Você está esperando. Você está na espera. É o momento de esperar o fim. Inevitável. Você escolhe para onde você quer ir depois do fim. Isso é decisão sua moral. Decisão sua intelectual. Decisão sua cultural. Você quer aprender uma língua nova. Você quer entrar na faculdade e fazer o curso com 90 anos de idade. Aprender uma nova profissão. Pode. Às vezes, consegue. Como eu falei, é muito raro. Depende muito do seu processo de esforço. Da sua paciência. Da paciência para com você. Porque você é lento. E por mais que você não se perceba. As pessoas sejam gentis com você. Você está fora da sincronia. Da faixa etária de estudo. Organicamente falando. Talvez você tenha até grandes potenciais intelectuais ainda. Mas você está fora da sincronia. Você. Assim, tipo, se você fosse fazer a mesma coisa que você fazia com 30 anos. Estudar, namorar, trabalhar. Dormir pouco, comer mal. Fazer tudo isso. Você morre. Sim, porque você não tem físico para isso. Não pode. Você tem que se alimentar direito. Tomar os remédios. Fazer os exames. Fazer exercício. Lentos, é claro. Os japoneses nessa idade. Eles são muito saudáveis. Porque eles têm uma... Uma longevidade grande. Uma resistência física. Um processo de vida que leva eles no seu... Na sua humanidade. Ter uma resistência. Uma resiliência. Uma adaptação a essa idade. Mas varia muito do modo de vida. Se você for uma pessoa que trabalha na roça a vida inteira. Desgastada, assim. Sol a sol. Que exigiam muito do corpo. O corpo está em... O corpo tem idades diferentes, né? Acho que biologicamente falando. As pessoas devem saber. Alguém deve saber disso, né? Tipo, se você usar muito o fígado. Muito o rim. Ou muito o estômago. Ou muito o pulmão. Tipo fumar. O bebê. E os órgãos forem trocando muitas células. Eu não lembro o nome do telómero. Acho que é telómero. Da replicação celular. Ele vai encurtando. E nesses órgãos específicos. Vai dando a probabilidade maior de câncer. E a probabilidade maior de doença. As infecções das mais diversas. Infecções das mais diversas nesses órgãos. E de falência desses órgãos por desgaste. Então depende do seu modo de vida. Se você ver uma vida equilibrada. Se alimentando bem. Dormindo bem. Se exercitando bem. Aos 80. E pensando também. Porque tem um exercício cognitivo. Reflexão. Tudo. Os 80 em diante. Até o fim. Podem ser uma época muito produtiva. Muito juvenil. Entre aspas. Porém. Como eu falei. Não tem o que fazer. Em geral. Você está no bônus. Mesmo que você tenha tido uma vida perfeita. Sem tomar refrigerante. Sem comer gordura. Sem. Às vezes. Ser um vegetariano. Ou vegano. Às vezes. Fazendo muito exercício. Lendo pilhas e pilhas de livro. Decorando coisas. Tendo três ou quatro formações acadêmicas. Ou não. Ou sendo uma pessoa muito boa de conversa. Tipo aqueles tiazinhos de bar. Que bebe moderadamente. Que se relaciona moderadamente com os amigos. E chega ali nos 80. Tudo bem. Aguenta no tranco. Mas estou falando. É bônus. Biologicamente falando. É bônus. Socialmente falando. Está tudo bem. A extensão da cultura. A extensão do domínio do meio ambiente. Do domínio da eficiência. Da eficácia. Ao sobreviver como ser humano. Tudo bem. Antropocentricamente falando. É a extensão. Da vida. Biologicamente falando. É bônus. Existencialmente falando. Eu não sei. Porque aí. É totalmente subjetivo. Ficção cientificamente falando. Será que existe isso? Tudo bem. Você pode ver finitamente. Você pode ser. Trocar de órgão. Pode trocar de corpo. Trocar de colinição. Rejuvenescer. Regenerar. Isso é ciência. Isso é coisa do campo da eficácia. De eficiência na cultura humana. Daqui a uns anos. Eu vou morrer. Não sei quando. Provavelmente nunca vou ter essa distensão. Chamada de amortalidade. Que eu acho um termo. Eu acho. O próprio entendimento. O próprio pensamento de ser amortal. Não imortal. Amortal. De estender a sua vida. Ao máximo. Viver 200. 300, 300, 500 anos. Uma brutalidade imensa com o indivíduo. Eu acho que o ideal é morrer. Até os 80. Até os 100 anos. E eu falando. Por que eu acho isso? Porque. Meu. Tudo muda. Tudo é transitório. Tudo é efêmero. O rio. Evapora. Vira nuvem. Faz parte de. Corrói. Vira oxigênio. Vira parte da oxidação do ferro. Mistura com outros elementos. Vira nitrogênio com alguma coisa. Vira outras moléculas. Aí a gente come a vida inteira alimentos. E vai. Deficando. Tendo. A palavra. O metabolismo corporal. E decaindo a vida. Decaindo naturalmente. Eu acho. Totalmente justo. Totalmente digno. Que você morra. Que eu morra. Eu acho totalmente normal. Totalmente comum. Totalmente aceitável. Que todos que nasçam. Morram. Que tenha começo, meio e fim. Eu não estou dizendo isso aqui. De maneira negativa. Estou dizendo de maneira justa. De maneira neutra. De maneira. Cara. Até o sol morre. Até o buraco negro desintegra. Depois de muito, muito tempo. Até o universo. Segundo as teorias. Entre aspas. O espaço se torna inerte. Ou. Sei lá. A entropia do negócio vai pro saco. Mais ou menos isso. Equilíbrio pleno. O zero absoluto. Ou o próximo disso. Não se sabe. Se eles não sabem o que vai acontecer. Não se sabe. Se vai ter um big crushing. Sei lá o que. Se vai reprimir. Comprime o universo. Se não vai. Se vai ter outro big bang. Se existe outro universo. Para lá. Não interessa. Isso tudo é. Que bom que você pensou sobre essas coisas. Você é humano. Você morreu. Acabou. Olha. Sendo bem sincero. Isso vai voltando em outras teorias. De outras acertezas. Toda vez que você. Aprende alguma coisa. De outra pessoa. Essa pessoa não existe mais. Você é a outra pessoa. Toda vez que você. Você põe isso na realidade. Você não é um indivíduo sozinho. Você só põe isso na realidade. Porque a realidade existe ao seu redor. Então. Você só consegue ser você mesmo. Se você não for você mesmo. Porque você é respaldado pelo oxigênio. Você é respaldado pela gravidade. Você é respaldado pela. Temporalidade e espacialidade. No sentido de que. Você é um ser sócio histórico. Cultural. Mas pior do que isso. Porque o tempo. O espaço. A abstração de materialidade. Do conceito de existência. Do conceito de conhecimento. Do conceito de intelectualidade. É antropocêntrico. E você abraçou isso como. Diálogo. Contemporâneo e vigente. Porque você é um ser vivo. Orgânico. Como se isso fosse. O modo de linguagem vigente. Para você conseguir se comunicar. Com os outros semelhantes. Que são. Por acaso. Humanos. Você não se comunica com o cachorro. Não se comunica com o vento. Não se comunica com a formiga. Não no sentido de linguagem. Embora em uma outra linguagem. Biológica. Uma linguagem existencial. Sim. Você tem contato com absolutamente tudo. Absolutamente tudo. Incluindo aquilo que está distante. Infinitamente distante. Infinitamente perto. Incluindo aquilo que. Está em outros universos paralelos. Se existir. Mas. Saindo um pouco da apiração. Filosófica. A moral da história é. Você vai acabar. Eu acho justo você acabar. Se você vai se propagar como não identidade. Junto nos seus descendentes. Junto em outras espécies vivas. Talvez inteligentes. Talvez não. Ou espécies. Que não são espécies. Inorgânicas. Que é a matéria em si. Você é eterno. Você nasceu da eternidade. E você vai morrer sendo eterno. A sua forma transitória. Ela é um instante da eternidade. E um instante da eternidade. E um instante eterno. Porque está dentro da eternidade. Então para de reclamar. Morre de jeito certo. Para de te joelhar. No milho à toa. Não. Morre com dignidade. Deixa de existir com dignidade. Acabou. Acabou. Assim como acabou para outros seres vivos. Outras espécies que entraram em extinção. Assim como acabou para a vida em Marte. Se é que tem vida em Marte. Assim como acabou para a vida. Se é que tem vida em outros planetas. Assim como acabou para o Sol. Daqui a uns bilhões de anos. Acabou. Então morre. Em paz. Larga. Não. Deixa aí. Segue em frente. Com dor. Sem dor. Sem consciência. Com consciência. Com Deus. Sem Deus. Segue em frente. Então a época da nona infância. É quando você. Volta. Para a infância a zero. A zero infância. A infância da plenitude. A infância da existência plena. A infância do infinito. A infância eterna. É a zero infância. Mas isso aí é só. Eu não vou fazer vídeo da zero infância. A zero infância é todos os outros vídeos do canal. Não ser P, F, D, AF e tudo o resto. As outras filosofias vivas. É tudo zero infância. É tudo o conjunto da obra. É zero infância. No sentido que a efêmera vai desaparecer como essas outras coisas. Também. Mas voltando. Na nona infância. Voltando pela vigésima vez. É. Na nona infância. A decadência. A desconstrução. A dissolução da sua identidade. A dissolução da sua. Literalmente. Da sua identidade. Você vai perdendo a capacidade de ter uma identidade. A dissolução da sua capacidade de ter uma identidade mental e física. A dissolução da sua capacidade de ter uma identidade social. Porque você não faz parte da sociedade mais. A dissolução da sua capacidade de ter uma autossuficiência. Porque você não é mais autossuficiente. Depois de um tempo você não conseguiria levantar. Nem comer sozinho. A resolução e a entrega e a devolução. A devolutiva e o agradecimento pleno. Você agradece a existência porque você existiu. Você diz obrigado. O universo. Deus. Ou para quem você quiser dizer obrigado. Passei por aqui. Chegou o momento de eu ir. Usem o que eu fiz. Para o que vocês quiserem usar. Seja cultura. Seja objeto. Seja matéria. Seja conhecimento. Seja moral. O que eu fiz é a minha herança. A minha herança não me pertence. E assim como eu não me pertenço mais. Passam o que quiser com isso. Passam guerra. Virem ditadores. Dominiam o meio ambiente. Vão fazer guerra nas estrelas. A Last Star Wars. Star Trek. Vão virar imortais. Não me interessa. Para mim. Acabou. Chegou no ponto final. Ponto final. Eu viro a infância zero. E vocês que se virem. Se eu tiver consciência, cognição. Qualquer tipo de materialidade espiritual. Tanto faz. É outro universo. É paralelo. Não diz respeito a esse universo orgânico. Das leis e regras orgânicas da sociedade. Ou simplesmente da existência atual. Nesse círculo de existência desse universo. Ou seja. Estou dentro de uma espécie de gaiola. A gaiola dessas regras aqui. Mudou de regra. Mudou de universo. Outras. Outras. Outra infância. Outro processo. Outra. Vitulação. Outras coisas. Ignora. Assim. A nova infância é a despedida. Você se despede de que você pode se despedir. De quem ainda não foi. Se despede de todos os seus familiares. Se despede dos seus herdeiros. Dos seus netos. Se despede da sociedade. Entrega tudo que você puder entregar para ela. No sentido de. Sei lá. Resquício. Literatura. Filosofia. Conhecimento. Como eu falei. Você ainda é sábio. Aprende o que você quiser aprender para interagir com o dia a dia. Vazio. Mas pleno. Porque sim. Que é. A vida. Ainda está definhando. Mas está vivo. Desculpa pela palavra apresada. Mas é realidade. E está vivo. Então vai entregando o que você pode entregar. Até não dar mais. Até você não ter mais como manter o oxigênio dentro dos pulmões. Ou o seu coração batendo. Até o seu cérebro fazer um sonho eterno. Um sonho perpétuo. E você nunca mais acordar do sonho. É simples assim. É triste. É triste. Para quem fica. Para quem vai. Não. Já foi. É outro mundo. Só se você tiver uma consciência. For puxar. Chegar no céu e falar. Nossa. Que pena. Eu queria estar com os meus familiares. Porque eu amo eles. Quer dizer. Que eles morram para eles virem para o céu. Porque você não vai voltar para o plano terreno. Ah não. Mas eu acredito em reencarnação. Então volta para o plano terreno. Vira um outro objeto. Vira um outro ser vivo. E vive de novo. Tudo faz. É outra história. É outra infância. Reseta. Primeira infância de novo. Saiu da zero. Que é a infância pós-morte. Voltou para a primeira. O engraçado disso é que deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Deu todos os números. Olha que legal. Redondo, né? Tirando o vídeo extra que é a apresentação do curso. Do curso. Como isso aqui, né? Curso. A apresentação do sistema. É livre. Espontâneo. Efêmero. Sobre uma filosofia etária. Filosofia de classe etária. Sociologia etária. É isso. Acho que já estou com 22, 23 minutos de vídeo. É isso que eu queria falar. Essa é a nona infância. A idade da despedida e do cansaço. A idade do adeus. É a idade do... There you go. É a idade que... É a frase que eu gosto. Você agradece pelos peixes e vai embora. É aquela da frase do Douglas Adams. Thank you for the fishes. Goodbye so long. Até mais. Adeus. Estou indo embora. Obrigado pelos peixes. Agradece e vai embora. E é isso. Eu... Não tenho muito mais o que falar. Mas eu gosto dos golfinhos. Meu Deus so long. É. E a resposta do universo é 42. A resposta de tudo mais. A vida e tudo mais é 42. Hilario. Enfim. É isso aí. Até mais pessoal. Obrigado por me ouvirem. Vou fazer agora o vídeo. Depois. Não sei se é agora ou depois. Acho que depois. Isso aqui é o vídeo de introdução do sistema filosófico etário. Sociológico etário. De filosofia viva. Filosofia social. É. Introdução ao sistema filosofia etário. Esse aqui foi o vídeo de filosofia viva. Filosofia social. Nona infância. A idade do cansaço e da despedida. E agradeçam. Agradeçam pela vida que tiveram. Se chegarem nessa idade. Se não chegarem antes. Agradeço agora. Porque vai ver quando você morre antes. Aí. Enfim. Conteste também. E falou isso aí. E bom 42. Para todo mundo. Que ouviu isso. Até aqui. Olá pessoal.